Bom dia, daremos início à 46ª Sessão Pública Ordinada de Distribuição de Processos de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Dizemos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1, processo 48.500.0085.27.2022.91, homologação dos custos administrativos, financeiros e tributários incorridos pela Câmara de Comissão de Energia Elétrica na gestão de contas setoriais. Vamos ao sorteio. Obrigado. 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 Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 2, processo 48.500.0086.66.2022.15, requerimento administrativo, protocolado pela IBK, indústria de borracha e calçados LTDA, com vistas a modelar sua carga junto à Câmara de Comissão de Energia Elétrica como consumidor especial, com a finalidade de formação de comunhão de interesses. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro da Fonseca Cantarino. Item 3, processo 48.500.0023.14.2022.56. Termo de intimação nº 7.2022, elaborado pela Suprevidência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, referente à apuração de falhas e transgressões à legislação aplicável aos agentes do setor elétrico, relativos ao contrato de concessão nº 27.2018. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 4, processo 48.500.0030.71.2021.92. Termos de intimação nº 2, 3, 4, 5 e 6, 2022, elaborados pela Suprevidência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, referentes à aplicação da penalidade de suspensão de contratação das empresas Paraíso, KFJAC, SEC, KFJACAM, KFJAPMTPA, KFJAPBA e seus acionistas controladores, JAC, Materiais e Serviços de Engenharia LTDA, KF Participações LTDA e JAP Participações. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Alavarato Tini. Item 5, processo 48.500.0049.61.2021.11, pedido de reconsideração, interposto pela Neo Energia Distribuição Brasília S.A. em face da resolução homologatória 3.134.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 6, processo 48.500.0059.95.2022.12 e 599.4.2022.60, pedido de reconsideração, interposto pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Taesa, em face da resolução autorizativa 12.823.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 7, processo 48.500.0046.57.2020. Pedido de reconsideração e outros pedido de reconsideração e proposto pela Geradora de Energia Quintura Lé, SPA, em face das resoluções autorizativas 12.950.2022, que revogou a autógrafa de autorização das centrais geradoras fotovoltaicas do lado 1 a 10 e da 12.951.2022, que revogou a autógrafa de autorização das centrais geradoras fotovoltaicas surubim 1 a 15. E o diretor Ricardo Lavorato Tini, não pode parar do sorteio do item 7, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão anel número 1. diretor Fernando. Item 8, processo 48.500.002.45.2022.46. Pedido de reconsideração e proposto pela campanha Energia Renovável SA, SERN, em face do despacho 3056.002.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Nemes Guerra. Item 9, processo 48.500.0029.68.2021.07. Pedido de reconsideração e proposto pela vazante 3 Energias Renováveis SA, em face do despacho 3.775.002.2021. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 10, o diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, não pode parar do sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão anel número 1. E o diretor Ricardo Lavorato Tilly, enquanto sim, pedido de relatar o assunto do item 10, conforme estabelece o artigo 11 da norma de agressão anel número 1. Vamos ao sorteio. É, quer dizer, item 10 é o processo 48.500.005.707.2018.35. Pedido de reconsideração e proposto pelas centrais elétricas do Norte do Brasil SA, Eletronorte, em face do despacho 3.118.2022. Vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 11, o diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, não pode parar do sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão anel número 1. O item 11 é o processo 48.500.0035.84.2022.84 e outros. Pedido de reconsideração e proposto pelas KN de participações LTDA, em face do despacho 3.155.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. O item 12 será distribuído por conexão ao processo 48.500.007.396.2022.25, sorteado do diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 11ª sessão pública extraordinária de distribuição do processo de 2022, tendo em vista o artigo 4º do inciso 1º da norma de agressão anel número 18. O item 12 é o processo 48.500.007.396.2022.25. Pedido de medida cautelar protocolado pela PowerTech, engenharia, serviços e locações de geradores de energia, máquinas e equipamentos SA, com vistas ao reembolso direto do custo de aquisição de combustível para a operação da usina termoelétrica Vila do Matupi, PowerTech. Esse, então, foi para o diretor Fernando. O item 13 será distribuído por conexão aos processos 48.100.0011.75.196.76. e 48.500.0024.28.2020.34, sorteados ao diretor Ricardo Lavalato Tiri, na 31ª sessão pública ordinada de distribuição dos processos de 2022, tendo em vista o artigo 4º do inciso 1º da norma de agressão anel número 18. O item 13 são os processos de mesmo número, 4.8.100.0011.75.196.76. e 48.500.0024.28.2020.34, pedido de medida cautelar protocolado pela Furnas Centrais Elétricas SA, com vistas a não desconexão da usina termoelétrica Santa Cruz do Sistema Interligado Nacional. Esse foi, então, para o diretor Ricardo. Item 14. O processo 48.500.008.300.2022.46, cumprimento dos critérios de eficiência com relação à continuidade do fornecimento e à gestão econômica e financeira estabelecidos no anexo 8º da resolução normativa 948.2021, referente ao ano de 2021. Vamos ao sorteio. ====α good backupений кил人 para o tempo de sábado O diretor é ouviu. Item 15, processo 48.500 a 010-30-2022-42 e outros, autorização para a empresa desenvolvedora de empreendimentos energéticos LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas São Geraldo 1 a 16. Item 16, processo 48.000. Item 15, processo 48.500 a 010-151-2022-68 e outros, autorização para a empresa desenvolvedora de empreendimentos energéticos LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Veredas 1 a 33. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 17, processo 48.500 a 010-17-09-2021-51 e outros, autorização para a Asaleia participações S.A. implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Ciros, Cúmulos, Nimbos e Stratos. Isso é um negócio de nuvem aí. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 18, processo 48.500 a 010-85-89-2022-01, regularização da outorga e entrega do sumário executivo referente à pequena central hidrelétrica Generoso. Vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 19, processo 48.500 a 010-80-2022-38, declaração de utilidade pública para fins de instituição de reserva administrativa, em favor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, com a Elba, das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição, que prefaz o seccionamento da linha de distribuição Alagoinhas e Iambupe, na subseção Alagoinhas 2. Vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 20, processo 48.500 a 08-5-68-2022-88, declaração de utilidade pública para fins de instituição de reserva administrativa, em favor da Equatorial Piauí, distribuidora de energia S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Teresina-Centro. Vamos ao sorteio. Diretor Alessandro. Item 21, processo 48.500 a 08-4-09-2022-83, declaração de utilidade pública para fins de instituição de reserva administrativa, em favor da Electro-Redes S.A. das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição Itararé-2 e Itaporanga-01. Vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio. Obrigado. 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 ... Amém. 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 Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 22, processo 48.500.038.17.2021-68, alteração a pedido da resolução autorizativa 10.667.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, C3ET, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Cachoeirinha 3. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosa. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados os respectivos diretores e relatores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 46ª sessão de sorteio público. É isso. Sessão pública ordinária de distribuição do processo de 2022. Muito obrigado. Muito boa tarde. Quer dizer, muito boa semana e cuide-se. Obrigado. 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 Obrigado.